Equilibrar a fome, a sede, a expectativa, na linha fina que se tem para pisar, sorrir sem medo. Eu sou conhecido como Pinheiro do Paraná. Deram-me como nome científico Araucária angustifolha. Floresço nos meses de setembro e outubro e as minhas sementes, que são comestíveis, ficam prontas para consumo nos meses de abril e maio. Formava densas florestas em toda a região subtropical do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E também adentrava o sudeste, nas regiões montanhosas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Estou aqui há milhares de anos e sempre servi à fauna e aos primeiros moradores dessas regiões, oferecendo alimento, abrigo e calor. Com a chegada dos imigrantes colonizadores, também lhes ofereci alimento e calor, aquecendo-os no inverno com a queima de minhas folhas. E minha madeira serviu para construir suas casas. Depois, participei do desenvolvimento econômico, com a indústria moveleira. Minhas florestas sempre foram generosas. Sob a minha copa, se desenvolveram outras espécies de madeira de lei, como a embuia, a peroba, as canelas. Mas a exploração da minha madeira foi exagerada e predatória. As pessoas não têm paciência para replantar as florestas e esperar que me desenvolva por 30 anos. Por isso, hoje estou na lista de árvores em extinção. Se você compreende que a vida de cada árvore também garante a sua vida, ajude. Participe protegendo as araucárias que ainda existem replantando as florestas. Reequilibrar a fome, a sede, a expectativa na linha fina que se tem para pisar. Sorrir sem medo com a alma em carne viva. Alarga o peito pra poder acomodar.